Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Simplifique na Construção vou estar mostrando para vocês pessoal um vídeo ao qual eu gravei para o Instagram achei muito interessante a dica lá e eu quero que vocês assistam esse vídeo logo a seguir e você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu like, sua opinião, beleza? agora olha para você ver, esse piso é imitando madeira, aquele piso régua, um porcelanato muito legal pessoal, porém ele é empinado, então as pessoas tem uma certa dificuldade de instalar ele lá eu estou dando uma dica com o nivelador para você ver como fica, segue o vídeo a seguir fala pessoal, seguidores aí do Instagram, olha para você ver, esse piso régua tem pessoas que falam que tem dificuldade de colocar ele, pelo fato dele ser um pouco empinado mas se a gente seguir essa coordenação aqui da caixa, olha para você ver aqui ó, está escrito aqui ó, 20% tá vendo? se você olhar aqui ó, é 20% do piso um piso, se ele tiver um metro seria 20 centímetros, no caso meu aqui tem 1,20 então eu calculo 20%, corto ele, olha como fica legal eu coloco com essas cunhas pessoal, olha para você ver aqui, não tem ressalto nenhum no piso ó, tudo retinho ó, você pode passar qualquer coisa aqui, você não vai ver nenhum tipo de ressalto, fica muito legal ó, para você ver esse piso é um pouco empinado, só que o que é que eu faço? eu coloco aqui ó, uma cunha aqui, essa, coloco uma no meio e coloco outra aqui no final então a gente consegue fazer com que ele fica bem niveladinho, não fica ressalto nenhum você pode fazer passar o pé aqui, qualquer coisa que você quiser passar, fica top top não tem problema nenhum com esse piso, beleza? olha para vocês verem aí, legal legal a pessoa também tem que saber trabalhar com esse tipo de material aqui ó os clips e as cunhas, porque se você também deixar o piso muito baixo e você querer tentar puxar ele aqui com a cunha e forçar ele para levantar por exemplo, embaixo vai ficar oco, por quê? porque você puxou o piso para cima e embaixo ficou sem argamassa o que eu aconselho? eu aconselho, eu coloco assim ó, o piso, coloco já reto e já nivelado aqui em cima eu só coloco a cunha, nem alicate eu uso, já para não ter que puxar o piso então, se ficou baixo, eu tenho que tirar o piso e colocar mais massa e levantar ele um pouco eu já deixo o piso pessoal, aqui ó, já nivelado eu só coloco a cunha para a cunha permanecer o piso para quando ele secar, ele não baixar as minhas cunhas aqui, essas cunhas só servem para isso para que ele permaneça o piso até a secagem dele nivelado porque o pessoal quer forçar com o alicate, por exemplo, e levanta então aqui na minha obra eu não aceito o alicate, eu só aceito que a pessoa aperte na mão de apertadinho assim e já era até a secagem dele, ele ficar aí nivelado um com o outro beleza pessoal? você que ainda não segue, segue-nos aí, tem várias dicas bacanas aí eu vou estar sempre postando aí para vocês e dá aí o like aí, beleza? temos também, pessoal, um canal no Youtube onde também a gente dá algumas dicas lá também que é Simplifique na Construção você procura lá, a gente está lá no canal, beleza? valeu pessoal, obrigado obrigado